Se você quiser ir lá estudar para PM Pará hoje, tem tudo de graça lá no YouTube. Agora, se você quiser estudar com mais assertividade, cara, compra o método. Ah, é barato, não é? Não tem... 39 reais por mês hoje não vai fazer total diferença na sua vida. Cara, faz um esforcinho, vai lavar um carro do vizinho, vai carpir um quintal. É 39 por mês, gente. Não estuda quem não tem realmente o interesse. E assim, outra coisa que nós falamos muito em medo aqui. Cara, se você tiver medo e não for com medo, né Marcelo? Não vai, cara. Não vai, não vai. O medo é inerente ao ser humano para praticamente tudo. Inclusive é uma questão de sobrevivência. É positivo, inclusive, né? Claro, é positivo. Os seres humanos que não tiveram medo, esses ficaram pelo caminho. Não vai, cara. Não vai, cara. Não vai, cara. Não vai, cara. Obrigado.